E aí, tudo bem? Eu sou o Pastor Giancarlo, aqui de Campo Bom, e essa semana eu vou ter o privilégio de estudar junto com você, todos os dias, um pouquinho da Palavra de Deus. A gente tem estudado nesse trimestre todo sobre a imortalidade condicional da alma, tem estudado sobre o estado do homem na morte, o que a vida fala sobre isso. E nessa semana a gente vai estudar sobre a esperança do Novo Testamento. E eu já quero te fazer um desafio. Todos os dias a gente vai estar aqui juntos para estudar a Palavra de Deus. Mas você precisa ter contato com a Bíblia. Você precisa ter o teu momento com Jesus. Eu te convido a todos os dias você separar pelo menos um capítulozinho da sua Bíblia para você ler, você ter contato com Deus, pedir orientação, pedir que Deus te mostre. Escolhe um livro da Bíblia, pode ser qualquer um, mas escolhe, leia esse livro, busque a orientação de Deus, procure entender, procure estudar. E aqui os nossos vídeos vão nos ajudar muito para que a gente possa entender sobre temas específicos da Bíblia. Então, para o tema de hoje, eu quero que você abra a sua Bíblia no primeiro, primeira carta, né, de João. Primeiro João 5, verso 11 e o verso 12. Primeiro João, lá no finalzinho da Bíblia, João vai descrever aqui para nós algo muito interessante. Olha só o que a Bíblia diz. Verso 11 e 12. Já por eu pensar em vida eterna, o ser humano não foi feito para morrer. Não está no nosso DNA entender completamente a morte. Por isso que a gente tira foto, por isso que a gente grava vídeos, a gente gosta de eternizar momentos. A gente quer que as situações não passem. Mas quando a gente fala de vida eterna, aquilo que é eterno, aquilo que não tem fim, isso é muito, mas muito maior do que a gente possa compreender. Agora é isso que Cristo nos oferece. E João, ele é muito claro. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Nesse pequeno versículo aqui, pequenos dois versículos que a gente leu, João já deixa muito claro que para que o ser humano possa ter vida eterna, é somente em Cristo Jesus. Não há vida longe de Deus. Eu vou dar um exemplo para você. O meu celular hoje de manhã, quando eu tirei do carregador, ele estava em 100%. Agora já na hora que eu estou usando, depois de bastante tempo já utilizando, ele está perto de 50%. Se eu continuar usando ele e não carregar, que ele conseguiu uma bateria. Vai acabar. O meu celular não tem energia própria. Ele só consegue ficar vivo quando ele está conectado numa fonte de energia. Algo que é maior que ele. Quando está desconectado, ele começa o seu processo de morte. Nós seres humanos somos assim. Nós somos exclusivamente dependentes de Deus. Se a gente está com Deus, nós temos vida. Se em algum momento Deus retirar a nossa presença, nós não teremos vida. Deus hoje tem concedido a cada ser humano um tempo de graça. Nós hoje temos vida. Mas em um determinado momento, Deus vai permitir que as nossas escolhas e as consequências dessas escolhas que a gente fez, elas sejam cumpridas na nossa vida. E aqueles que escolheram estar com o filho, aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que creram na mensagem de salvação, eles vão estar para sempre conectados nessa fonte de energia. Agora, aqueles que não quiserem, eles sim não tem como ter vida. Não existe possibilidade de vida longe de Deus. Assim como os desportivos eletrônicos, precisa de uma bateria, precisa ser recarregada essa bateria. Assim, nós seres humanos, longe de Deus, nós não temos vida, nós não temos energia, não tem absolutamente possibilidade nenhuma de a gente ter vida longe de Deus. Nós vamos estudar essa semana várias coisas que o Novo Testamento fala sobre como que vai ser essa vida, como que Deus vai restaurar, o que é a ressurreição, como é que vai ser esse momento da volta de Jesus. E eu convido você a hoje se conectar com Jesus. A gente vai ter oportunidade todos os dias de nos conectarmos com Deus, para que a gente possa receber vida e vida plena. É isso que Jesus prometeu. Lá em João 10, verso 10, Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Aquilo que Deus quer dar para mim e aquilo que Deus quer dar para você é vida em abundância. Vamos buscar o Senhor mais uma vez agora? Feche seus olhos, vamos orar? Querido Deus, pedimos, Pai, humildemente que o Senhor nos dê vida. Pedimos, Pai, humildemente que o nosso coração esteja conectado ao Teu. Vamos essa semana, Pai, estudar um pouquinho mais sobre a esperança do Novo Testamento. Abra a nossa mente. Nos ajuda a entender e possamos compreender mais do Teu plano para a nossa vida. Abençoa cada um que está assistindo. Que cada um, Pai, possa sentir um chamado pessoal de estar contigo e fazer a Tua vontade. É isso que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Abençoa cada um, Pai, humildemente que o nosso coração esteja conectado ao Teu plano. Amém.